Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Victor Inácio Acessibilidade. Vamos para o vídeo de hoje. Hoje eu vou demonstrar para vocês como converter um livro para áudio utilizando o bala-boca, tá certo? Vídeo de computador utilizando o bala-boca, sim, é a continuação. Beleza? Eu vou lá para a minha área de trabalho já. Perfeito. Então vamos lá. Como que a gente converte um livro nos formatos PDF, TXT ou DOC para áudio utilizando o bala-boca? Eu tenho três arquivos aqui. Eles estão nesses formatos. Eu não estou utilizando livros de verdade. Por quê? Uma, porque é muito grande o livro. Por que eu estou falando que ele é muito grande? Ele vai demorar para salvar. E aqui no vídeo com vocês eu quero algo que salve rápido para vocês verem a eficiência, para vocês verem o resultado também. Tá ok? E eu não tenho nenhum livro aqui para transformar em áudio. De qualquer forma, também tem os direitos autorais. Sim, eu sei que tem livros sem direitos autorais, mas eu não consegui baixar nenhum. Tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho três arquivos aqui. Livro em PDF, livro em TXT, livro no formato DOCX, beleza, perfeito. Eu vou iniciar com o livro no formato DOC. Eu vou converter esse livro em áudio usando o bala-boca. Como que a gente vai fazer isso? Em cima do livro, você vai pressionar o botão Aplicação ou o atalho que é SHIFT mais a tecla F10. Ele abriu o menu de contexto. Aqui nós vamos com a seta para baixo. Vamos lá. Seta para baixo. Aqui, bala-boca, submenu. Eu vou expandir esse submenu dele com a seta para a direita. Ele me traz aqui algumas opções. A primeira é Open, seta para baixo. Reade. Não sei o que significa isso. Mais uma vez, seta para baixo. Converte o livro. Aí está o formato. Ele fala aqui o formato. Acho que se eu não estou enganado é WAV. Mais uma vez, seta para baixo. Converte o livro no formato. Aí ele fala DOC, porque é o nome do arquivo. E .mp3 aqui, né? Converte em mp3. Dessa forma, se eu clicar aqui, sim, ele vai converter também. Mas não é aqui. Não clique em Enter. Eu vou explicar essa opção porque eu sei que vocês vão acabar vendo isso daqui e vão me perguntar nos comentários. Essa opção aqui, ele vai transformar para áudio, mas utilizando a voz padrão, a velocidade padrão e o volume padrão. Qual é a voz padrão? Do Windows 10 é a voz Maria, tá certo? Então ele vai utilizar a voz Maria na velocidade 50, no tom 50 e no volume 100, que isso é padrão do Windows 10. Ah, mas eu configurei lá. A última vez que eu usei o bala-boca, eu coloquei a voz do Felipe. Ele não vai usar a voz do Felipe, que foi a última que eu usei? Não. Ele volta as configurações padrão, tá certo? Que é a voz da Maria, velocidade 50, tom 50, volume 100, tá certo? Então não é aqui onde nós vamos clicar. Vou dar mais uma vez se está para baixo porque ele vai voltar lá para o topo. Open. Open, aqui. Nós vamos clicar aqui, ó, em Open. Vamos lá, vamos pressionar Enter. Agora vamos aguardar ele abrir o bala-boca, tá certo? Perfeito. Ele já abriu aqui. Você vai alternar a janela para você ver se ele abriu com Alt Tab, tá bom? Quando ele abrir, ele vai aparecer aqui em uma das janelas abertas com Alt Tab. Beleza? Já abriu. Tá certo. Eu vou pressionar uma vez o Tab e outra vez o Shift Tab. Perfeito. Já pausei aqui a voz, né? A voz que eu estou utilizando. Ele está lendo o texto. O que que acontece? Aqui nesse caso, ele já abre o bala-boca com todo o texto do livro aqui no campo de edição do bala-boca, tá certo? Lembra quando lá no primeiro vídeo que a gente abriu o bala-boca, ele cai no campo de edição? Aqui é da mesma forma, só que aqui ele já cai com o campo de edição preenchido, preenchido pelo livro, tá certo? Então nós vamos com o Tab. Vamos lá, uma vez o Tab. Guia. Sap 5, guia selecionado. Aqui é o motor. Eu vou deixar em Sap 5. Sugiro que você também deixe em Sap 5, porque a maioria das vozes vão estar nesse motor aqui. Caixa de combinação Microsoft. Maria Desquitop abre colchete português. Abre parê. Perfeita. Pressionei mais uma vez o Tab. Ele me trouxe aqui as vozes. No caso, ele está utilizando a voz da Maria. Eu vou com a seta para baixo para escolher outra voz. Microsoft Maria. Microsoft Miki. Lembrando que essas vozes que vão aparecer aqui no meu, estão aparecendo no meu, porque eu tenho essas vozes instaladas, tá bom? No seu, vão aparecer somente as vozes que você tem aí no seu computador. Tá ok? Vamos lá, seta para baixo. Microsoft Zira Desquitopar. RH Voz Selectice e Fener. Scansoft Raquel Sublinha. Vi Sublinha Brasileira Sublinha Portuguesa Sublinha Felipe Sublinha 22kHz. Abre colchete. Perfeito. Eu vou escolher essa voz aqui, a voz do Felipe. Pronto. Deixei em cima da voz, não faço nada, não pressiono Enter. Vou, uma vez o Tab. Abolt botão. Abolt botão. Vamos lá, seguindo com o Tab. Default botão. Default botão. Deslizante 50. Deslizante 50. Lembra que esse primeiro deslizante é do volume. Eu quero... Ah, perdão, do volume não. É da velocidade. Eu quero aumentar a velocidade da leitura da voz do Felipe. Como que eu faço? Setas horizontais. Direita e esquerda. Direita aumenta, esquerda diminui. 55. 60. Eu vou deixar em 60, tá bom? Eu fico com a seta pra direita. Mais uma vez o Tab. Deslizante 50. Esse segundo deslizante, controle de deslizante, é do Tom. Eu vou deixar o Tom em 50 mesmo, não quero mexer. Mais uma vez o Tab. Deslizante 100. Deslizante 100. Esse terceiro controle deslizante é do volume. Eu vou diminuir para... Para, sei lá, 70 aqui. 75. Vamos lá. Eu vou com a seta para a esquerda. 90. 78. 70. 76. 75. Perfeito. Vou deixar aqui em 75. Certo? Vou mais uma vez com o Tab. Guia. Edição. Olá. Aqui nós estamos... Pronto. Ele volta lá para a guia de edição e volta já em cima do livro. Ó. Perfeito. Eu fui para o início do texto, tá bom? Do livro com o botão Home aqui na guia, né? Eu vou pressionar uma vez o Tab. Guia. Sapisco. Guia selecionado. Eu vou ficar aqui, ó. Em cima da guia do motor de voz. Agora, tem uns atalhos aqui que eu não expliquei para vocês no primeiro vídeo. Sim, eu deixei para mostrar nesse segundo vídeo. Quais são esses atalhos? Tem como eu fazer essa voz ler esse texto para mim antes de eu salvar? Para eu ver se o tom, o volume, a velocidade está bom. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês quais são essas teclas. É a tecla F5. Ele vai começar a ler. E a tecla F6. Ele para de ler. Vamos lá. Eu vou pressionar a tecla F5. A voz do Felipe vai começar a ler esse texto. Olá. Aqui nós estamos simulando que é um livro. Por conta dos direitos autorais, não podemos... Pressionei F6. F6 deve estar um pouco alto aí para vocês. Peço desculpa. Mas pressionando F6 ele para de ler. Tá ok? Se eu pressionar o F5 e depois o F7, ele também para de ler e me parece que volta para o início do texto. Tá bom? Ok. Não vou mostrar isso aqui para vocês. Vou deixar vocês fazerem esses testes. Tá certo? Então nós temos sim esse controle com F5, F6 e F7. Perfeito? Vamos lá. Agora eu vou salvar aqui então esse meu livro. Para mim o tom, o volume e a velocidade está bom. O que eu faço para salvar? É da mesma forma que eu salvei lá o primeiro... Lá no primeiro vídeo. Vamos pressionar Alt. Na guia File nós vamos descer com a seta até Savi Audio Files. Acho que é mais ou menos assim que ele fala. Vamos lá. Seta para baixo. Aqui ó. Savi Audio Files. Tá certo? É esse daqui que nós vamos ver. Vamos pressionar Enter em cima dele. Perfeito. Vamos aguardar ele abrir a janela para a gente salvar o nosso arquivo. Beleza pessoal. Bom, já está aqui. Já abriu aqui a janelinha para a gente colocar o nome, né? Para a gente salvar. Tá certo? Tipo. Nome 2 pontos. Caixa de combinação recolhido. Edição Alt mais N. Livro no formato do Kicks pontuado selecionado. Aqui ele já está com o mesmo nome. Tá certo? Do livro. Só que o formato dele aqui está como o W A V. Eu vou mudar o formato. Eu vou até Contab e até Tipo. Tipo 2 pontos. Aqui eu vou com a seta para baixo até MP3. Expandido. Tipo 2 pontos. Lista. MP3. Formato só. Abre parênteses. Perfeito. Já escolhi aqui MP3. Agora eu vou escolher a pasta onde eu vou salvar esse livro. Eu vou escolher a pasta lá, né? Mesma pasta que eu achei esse livro, né? Que eu... Que é a pasta Livros lá. Vamos lá. Links linha 2. L. Livros linha 2. Colora 3. 15 de 30. Aqui Livros. E agora eu vou com o Tab até o salvar botão. Modo de Exibit. Nome 2. Tipo 2. Barra de Fem. Salvar botão. Alt mais N. No salvar botão eu vou pressionar Enter. Stop botão. 100%. Bola porque Fem. Abre colchete. C dois pontos. Barra invertida. Os Z. Barra invertida. Os Z. Barra. Perfeito. Ele já fez aqui o barulhinho. Quando faz esse barulhinho aí é porque já terminou de salvar. Tá ok? Agora eu vou lá na pasta Livros e vou mostrar pra vocês como foi convertido para áudio aquele livro. Eu tinha saído aqui da pasta Livros, tá bom? Já voltei até ela. Vamos lá. Agora ele vai estar aqui ó. Livro em PDF. PDF. Livro em TXT. Livro no formato DOCX. DOCX3 de 4. Livro no formato DOCX. MP3 4 de 4. Aqui ó. Livro no formato DOCX. MP3. Data de modificação. Tipo edição MP3. Audio filiável. Aqui ó. Tipo edição. É. Tipo MP3. Né? Audio file. Tá? É. Vamos ouvir? Só pressionar ENTER em cima do arquivo e ele vai começar a reproduzir. Olá. Aqui nós estamos simulando o que é um livro. Por conta dos direitos autorais não podemos fazer isso com nenhum livro, mas da forma que foi feito com esse documento será feito com qualquer livro no formato PDF, DOCX ou TXT. Obrigado. Reprodutor de... Pronto. Livros. Vou fechar aqui. Beleza. Pronto. É dessa forma que nós vamos fazer com qualquer formato PDF, DOC ou TXT. Como a voz do Felipe ali, né? O Felipe nos ajudou aqui dando essa informação. Tá certo? Então agora eu vou fazer com o PDF. Porque eu acho que era com o PDF que vocês estavam mais suspeitos, né? Será mesmo? Tá bom? Eu vou mostrar aqui pra vocês que sim. Que dá pra fazer. Eu vou fazer da mesma forma, ok? Eu vou fechar o balabouca. Óbvio. Balabouca linha. Livros. Vou fechar ele aqui. E agora eu vou fazer com o PDF. Tá bom? Bem rapidinho aqui eu vou fazer. Certo? Vamos lá. Livro em PDF. Aqui, ó. Livro em PDF. Aplicação. Botão Aplicação. Contexto. Contexto menu, né? Vou com a seta pra baixo. Abrirá. Mover para o olho. Balabouca submenu. Balabouca submenu. Seta pra direita. Open. Open. Enter. Livros. E vamos aguardar ele abrir o programa. Perfeito. Já abriu aqui o meu balabouca. Balabouca e fim. Abre colchê. Ele vai abrir daquela mesma forma, tá? Com o texto na caixa de edição. Guia. Edição. Só para o vídeo de como. Converter livros no formato PDF. Perfeito. Já tá aqui então na caixa de edição. Eu vou com o Tab. Para escolher a voz. Sap 5 eu vou manter. Perceberam? Voltou para a voz da Maria. Eu vou escolher agora a outra voz. Com a seta pra baixo. Vou manter aqui. Vou fazer com a Letícia, tá? Quero fazer com a Letícia aqui de novo. Vamos lá. De novo não, né? Porque eu fiz só lá no primeiro vídeo. Vamos lá. Seguindo com o Tab. About. About. Default. Default. Isso tudo com o Tab. Deslizante 50. Velocidade. Deslizante 50. Vou aumentar a velocidade aqui. 60. Eu vou para 60. 65. Para 65. Não, 60. 60. O tom eu vou deixar no mesmo. Deslizante 50. E o volume eu vou abaixar. Deslizante 100. 90. 61. 60. 60. 72. 70. Vou deixar o volume em 70, ok? Pronto. Agora eu vou salvar esse meu áudio. Ah, não vai verificar como ficou, Vitor? É só pressionar o F5. Eu não vou fazer isso para a gente acelerar aqui, tá bom? O processo. Filho, submenu, alt, mais F. Na guia File, eu vou descer até Savi Audio Files. Saviás. Saviá, o C. Images. Saviá, o Filho. Aqui, ó. E de novo eu falei em cima, né? Savi Audio File. Aqui, vou pressionar Enter. E vou aguardar ele abrir. Saviá, o Filho e o Diálogo. Nome, dois pontos. Caixa. Aqui ele está me pedindo o nome. Ele vai me dar uma sugestão. Veja. Tipo, nome, dois pontos. Caixa de combinação recolhido. Edição, alt, mais N. Livro em PDF, ponto A, selecionado. Livro em PDF, ponto A, UAV. Eu vou mudar o formato. Vou lá em Tipo. Com o Tab, vou escolher MP3 com a seta pra baixo. Tipo, dois pontos. Lista MP3. Perfeito. Vou escolher a pasta. Eu acho que já tá na pasta que eu quero mesmo. É... É... Eu acho que já está na pasta que eu quero, na pasta livros, né? Provavelmente ele salva na mesma pasta, isso eu não tenho certeza. Mas aqui eu vou fazer esse teste. Agora eu vou até o botão salvar. Aqui, salvar botão, vou pressionar Enter. Está salvando. Perfeito, já salvou aqui então o meu arquivo de PDF, né? Ele já converteu o arquivo de PDF para áudio. Vamos verificar? Eu vou lá na pasta com o Alt Tab. Beleza, eu vou lá para o topo da pasta. Aqui, livroempdf.mp3. Já salvou como MP3 o livro de PDF. Vamos ouvir? Enter. Pronto. Vou fechar aqui o meu reprodutor. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus colegas. Manda para a sua família. Olha aí, para a gente converter livros aí. Beleza? O link para fazer o download do Balabouca vai estar aí abaixo na descrição. Se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer. Compartilha, deixa o like. Meu nome é Victor Inácio, vou ficando por aqui. Um grande abraço, um grande beijo e tchau, tchau. 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 Tchau.